Olá gente! Tenho duas coisas para dizer. Uma delas é que hoje de manhã olhei para o meu canal do Youtube e cheguei às 40 mil visualizações de vídeo! Yeeey! É rapaz, bate palmas! Yeeey! Quero agradecer ao meu pai, à minha mãe que tiveram o seu blog com o meu aqui. Não, estou brincado. Mas já, é fixe a chegada às 40 mil visualizações. E neste momento, nós, eu e ela, eu e esta coisa, vamos buscar os nossos passaportes! Os nossos passaportes! Não é, Ana? Que segunda é a Teresa? Inside Joker. Inside Joker, é a passaporta. Deixem-me estar, que isto está calor e isto afeta a cabeça de uma pessoa. You know. Não é, Ana? Sim. There you go! There you go! Vocês estão a montar o porto dos altos além. Não aparece, vejo que vocês aparecem na sala. Não, não aparece a sala. Não, não aparece a sala. Não, não aparece a sala. Está ali. Está aqui perto. Temos 10 pessoas à nossa frente. Oh, sim! É cura! Vejam! Minha cara de prisionário. Estou muito. Estás feliz? Estou muito feliz. Já podes sair da Europa. Já posso sair da Europa. Já posso ir. Com o meu país, Ucrânia. Acho que estragas sempre o momento. Estragas sempre o momento. Estragas sempre o momento. Estragas sempre o momento. Uma das escalas é um compro dos bichos. Não, acho que não. Já não me lembro. Mas eu acho que vamos. Olha, digo-te já. O que é isto? O que é isto? Chegaste a entregar-me na hora. O que é isto? Convento de Mafra. Tu que és tão bonito e atormentaste tantas pessoas no 12º ano. Olá! Estamos em Mafra! Vamos dormir hoje no convento. Vamos? Na cama do rei. Na cama do rei. Na cama da reina. Com a reina. Só se for os ossinhos dela. O quê? A reina está viva. Está viva? A reina morreu. Morreu? Não. Não. Desculpa, Miranda. Não foi da pátria. Eu não queria que soubesse a ser mandada. Não foi da pátria. Agora põe-te os olhos e grita. Não. Não. Aqui tem o Miranda a trollar a irmã dele. A irmã que quer dormir, ele faz isto. E em mim é sol. Troll face. O que é que foi? Agora ele precisa do que. Acabou até ao lado. Acabou até ao lado. Acabou até ao lado. O que é que tu és aqui? É a despesa aí em cima. Feio. Isso é gigantesco. Nós vamos agora dormir. Acabou a ganhar. Obrigado.